A Assembleia de Deus de Santana tem o mês de maio como o mês da família. E aconteceu na última quinta-feira o encerramento das programações deste mês com a presença dos corais da Almad-San e da Ad-San, coral Monte Sinai. Também contou com a poderosa palavra do pastor Agnaldo, pastor-presidente das Assembleias de Deus de Oiapoque. O mês de maio foi o mês da família para a Assembleia de Deus em Santana, que promoveu uma programação especial para as famílias de todos os setores a fim de levar a palavra de Deus e fortalecer os laços da família cristã. Foram realizados cultos de louvor e adoração ao nosso Deus, que ocorriam nos dias de quinta-feira, onde todos os setores participaram com muito empenho para que esse projeto se realizasse com êxito. A família é um presente do Senhor. Quero dizer que é muito importante, se sinto muito feliz, poder participar desta grande festa no meio de maio, quando é destinado o mês destinado da família, onde este culto hoje está acontecendo uma grande festa. E nós estamos felizes, estou aqui com a minha esposa, meu filho, em poder participar, estou feliz por ver a igreja cheia, as famílias estarem participando. Parabenizar o nosso pastor-presidente pelo grande incentivo, a qual convida as famílias a virem receber uma palavra da parte do Senhor. O culto da família tem ajudado na formação da família cristã de uma maneira poderosa. Eu tenho o testemunho próprio desses cultos, de pessoas que foram transformadas através da palavra de Deus e através das ministrações que são feitas nos cultos de quinta-feira, aqui no Tempo Central. Ovelha não dá pra casar com gato, gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral, gato gritando e alto, dormindo em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato, gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha. Saia do seu lugar, glória e honra de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você esta noite. Desde o princípio até o final da Bíblia, para Deus, a família é exemplo e modelo até mesmo de sua igreja que será eterna. E depois de vivenciarmos lindos momentos com as famílias na presença do Senhor, a equipe do programa Impacto se despede por aqui. Que alegria ver os setores reunidos, confraternizando e comemorando o encerramento do mês de maio. E agora, começamos o mês de junho e o amor está no ar. Vamos começar hoje uma matéria que fala sobre as datas comemorativas. E o mês de junho tem o dia dos namorados. E vamos trazer uma matéria especial sobre esse dia. O amor está no ar. No Brasil, o dia dos namorados é comemorado no dia 12 de junho. A data surgiu provavelmente através do comércio paulista, quando o publicitário João Dória trouxe a ideia do exterior e a apresentou aos comerciantes. A ideia se expandiu pelo Brasil e é utilizada para incentivar a troca de presentes entre os apaixonados. O casal Val Lima e Aloysio Pereira vão dar dicas de namoro eterno. Casal, nos conte a sua história. Aloysio Val, 25 anos de casada. Um lindo filho Peterson. Continua. Hoje o nosso especial vai a todos os casais apaixonados, em comemoração a esse dia, dia dos namorados. E nós estamos aqui para falar um pouco da nossa história, que também é apaixonante, assim como a de vocês também. Nesse dia, hoje é um dia muito especial para nós, pois é a nossa boda de prata. Nós temos a honra de poder dividir um pouquinho da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso amor, nesse dia tão especial, com o programa Impacto. Meu esposo vai falar um pouco. Boa noite a todos, estou muito feliz nessa noite, de poder estar aqui falando com vocês, da nossa felicidade, completando 25 anos de casado hoje, festejando aqui a nossa igreja, com nossos amigos e parentes. E queria dizer que, nesses 25 anos, tem sido de felicidade, de fidelidade, de respeito mútuo. Deus tem estado conosco, todo esse tempo, nos conduzindo e fortalecendo a nossa vida. E a pergunta é a seguinte, existe segredo para ser feliz? Sim, o segredo, eu não tenho nenhuma receita pronta para dar, mas gostaria de dizer que o segredo é Deus na família. O segredo de tudo é você colocar Deus no centro da sua vida, do seu casamento, e decidir, acima de tudo, não desonrar a Deus e também a seu cônjuge. Dessa forma, você vai conseguir se manter fiel, mesmo com as ofertas que vão vir, que vão aparecer. Você vai trocar, você vai trocar o que é difícil, o que é fácil, você vai trocar o que é fácil pelo que é difícil. Mas no final de tudo, vale a pena. Parabéns ao lindo casal, e viva o amor! Outra referência nessa matéria, trata-se do pastor Nilton e missionária Kézia. Fui convidado a falar um pouco sobre o dia dos namorados, não tem na Bíblia o dia dos namorados. Entendemos que a palavra namorado vem de enamorar, então namorados é para casados. Quem namora são casados, jovem solteiro não pode enamorar. Então, nós entendemos isso, que o jovem solteiro deve ter uma relação de uma amizade especial. Isso nós ensinamos na igreja. Namoro já é para casados. Então, nós entendemos pela Bíblia que a palavra namorado é para casados. Nós estamos casados há 30 anos, e eu posso dizer que nós começamos a namorar há 30 anos atrás. E eu acredito que para se ter um casamento alicerçado em Deus, nós precisamos estar pautados nos princípios bíblicos. E nossa igreja, Assembleia de Deus Esconderijo do Altíssimo, nós ensinamos e muitos jovens aqui praticam o romance real, a amizade especial. É que dois jovens decidem ter uma amizade especial para um futuro casamento. Nós falamos de namorado, nós ensinamos também na igreja, que a fase do namoro é para os jovens se conhecerem espiritualmente. O noivado, eu conheci a alma um do outro. E o casamento, conhecer os corpos, aí entra a intimidade. Intimidade só depois do sim na igreja, aí os noivos podem se beijar. Ele vai dar o primeiro beijo na boca da sua esposa agora. Que beijo nós dizemos que é para casados, não é para solteiros. Então, quando a gente obedece esses princípios de Deus, as coisas dão certo. Deus tem o melhor. E eu digo para os casados, a cada ano que passa está melhor. O melhor de Deus já está por vir. Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro E cada dia é o primeiro